Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com a responsabilidade de compartilharmos com você os quatro últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho um carinho muito especial por biografias e também por livros históricos, e falando sobre a Bíblia não poderia ser diferente. E quando nós nos deparamos com o Atos dos Apóstolos, que é colocado na categoria de um livro histórico no Novo Testamento, entendemos que precisamos olhar para onde tudo começou e aprendermos aquilo que precisamos ser como igreja em pleno século XXI. Pensar na igreja é pensarmos nos desafios, é pensarmos no DNA da igreja, no seu nascimento, no seu propósito, o que o Senhor da igreja espera do seu povo. Apesar do nome do livro ser Atos dos Apóstolos, eu entendo que poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando na vida de homens e mulheres. É o Espírito de Deus que está dando solidez à vida da igreja. É o Espírito Santo do Senhor que tem levado homens e mulheres a compreenderem que Jesus é o Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador. O texto escolhido como base para nossa reflexão hoje está lá em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Oremos ao Senhor. Deus querido, é na Tua presença que nos colocamos agora. Te suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra e mostre-nos o Teu querer, pois estamos diante de Ti no nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sabemos que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico amado. E Lucas, então, ele vai narrando a história da igreja e faz isso de uma maneira sistemática, mostrando todos os acontecimentos. Depois do Evangelho, ele começa agora a mostrar como os primeiros cristãos tiveram uma experiência viva e tremenda com o Senhor. A partir da conversão de Saulo de Tarso, a história da expansão do Evangelho começa a ser diferente, porque agora não é só para os judeus que está sendo pregada a palavra. Apesar da ordem do Senhor, na ascensão de Jesus Cristo ser pregada em Jerusalém, Samaria, Judeia e nos confins da terra, os primeiros anos da igreja estavam muito restritos aos judeus e principalmente aos judeus de Jerusalém. E aí começamos a ver que haveria uma necessidade de obediência, determinação, senso de missão e experiência constante com Deus, para que aqueles primeiros cristãos continuassem cumprindo a missão que receberam do Senhor. E desta maneira, nós podemos glorificar ao Senhor hoje, porque o Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, também chegou até nós. Deus manifesta a sua intenção muito clara na vida de Paulo. E é tão interessante que muitas vezes nós trabalhamos com planejamentos estratégicos, de planejar não é pecado, e principalmente quando se fala da igreja, eu fico tentando entender por que muitos querem fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Planejamento é essencial, mas também precisamos perguntar ao dono da obra, ao dono do projeto, se o meu planejamento se encaixa com ele, se o meu planejamento está adiante ou de acordo com o planejamento dele. Quando eu colho para a história da vida de Paulo, eu começo a ver alguém que tem uma intimidade tão grande com Deus, e nessa sua intimidade com Deus, ele sabe para onde ir, para onde não ir, o que fazer e o que deixar de fazer. É tão interessante que Paulo pretendia ir pregar o Evangelho na Ásia, está lá em Atos capítulo 16, verso 6, mas o Senhor o impede de prosseguir, porque um varão da Macedônia estava dizendo, venha até nós, venha para o lado de cá, e a visão então direciona Paulo para a Macedônia, e aí ali a gente já começa a ver a ação de Deus na vida daquele homem, e ao mesmo tempo precisamos começar a compreender que o meu planejamento precisa se encaixar com o planejamento do Senhor. Não adianta planejamento estratégico na vida de uma igreja, sem oração, sem obediência ao Espírito Santo de Deus, e sem comprometimento com a missão. Qualquer planejamento, a primeira pessoa que temos que perguntar é ao dono, o que ele quer e o que ele espera da sua igreja, o que ele espera de mim, o que ele espera de nós. Então, o apóstolo Paulo também, na sua trajetória de vida, não perde nenhuma oportunidade de proclamar o Evangelho. E agora então ele recebe uma missão. Uma missão extremamente dolorosa, porque ele sabia que no final do cumprimento dessa missão, ele estaria indo encontrar-se com o Senhor da Glória, através do martírio. Algumas pessoas tentaram dissuadi-los, dizendo, não vá pra Roma, vamos deixar isso de lado. Mas na sua intimidade com o Senhor, ele entendia que precisava ir para a capital do Império, para ali continuar proclamando a preciosa mensagem do Evangelho. E a primeira pergunta que eu quero te fazer agora é, Você tem tido intimidade com Deus para saber onde ir, onde deixar de ir, o que fazer e o que deixar de fazer? Ou ao mesmo tempo, a tua intimidade com o Senhor lhe permite ter uma convicção clara do que Deus quer fazer com a sua vida, através da sua vida? Lá em Atos capítulo 23, verso 11, nós temos a seguinte passagem bíblica. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, verso 11. Olha o desafio. Ir para Roma. Roma, com o seu coliseu, com os seus jogos mortais. Roma, onde o povo se alegrava, se divertia com mortes e principalmente o martírio de cristãos. Cristãos sendo dilacerados pelas feras. Roma, onde cristãos eram queimados vivos. Roma, onde habitava a iniquidade. É para lá que o Senhor está mandando o apóstolo Paulo ir agora. E agora, quando a gente começa a imaginar isso, isso traz medo. E uma coisa que eu digo para você, o medo, ele é salutar, desde que ele não esteja te impedindo de agir. E quando se trata da obra do Senhor, muitas vezes temos medo de avançar. Muitas vezes temos medo de prosseguir. Muitas vezes temos medo de obedecer. E Paulo já sabia tudo aquilo que estava destinado para ele na sua trajetória. Mas independente das circunstâncias, ele se colocou à disposição do Senhor para que o Senhor fizesse com a sua vida o que ele considerasse que deveria fazer. E é dessa forma que a gente começa, então, vendo o Evangelho prosseguindo, o Evangelho conquistando o mundo, o Evangelho alcançando as nações. Os primeiros cristãos, fechados em Jerusalém, começam a sair e a se espalharem a partir do martírio de Estevão. E quem estava lá? Paulo. Agora, Paulo, na estrada de Damasco, tem uma experiência tremenda com o Senhor. E agora, quem é que está indo para o martírio? Paulo está indo para o martírio. Então, quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a compreender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa alcançar todas as camadas da sociedade, precisa alcançar todas as pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na visão de Deus, em atos, através da vida de Paulo, precisa alcançar as autoridades romanas. O Evangelho, o poder de Deus, precisa alcançar a guarda. O Evangelho, o poder de Deus, precisa alcançar o capitão do navio. O Evangelho, o poder de Deus, precisa alcançar a todos aqueles judeus e não judeus. Porque ele é o poder de Deus que transforma, que vivifica, que faz com que as pessoas entendam que vale a pena seguir a Cristo como Senhor. Então, eu quero começar com você, ou te convidar, a fazer essa viagem. É tão interessante que quando eu leio um livro histórico, eu viajo no pensamento. Eu começo a tentar ver como as pessoas estão vestidas, qual é o sentimento, como as pessoas estão se comportando. Se você não leu os quatro últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, eu te faço um convite. Depois que você assistir esse vídeo, leia Atos dos Apóstolos. Leia pausadamente um capítulo por dia, uma experiência por dia e veja como é grandioso o poder de Deus, como é grandioso a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja e, consequentemente, sobre nossas vidas e será sobre a sua vida. Então, vamos começar essa fabulosa viagem. Vamos viajar com Paulo de Jerusalém para Roma. Paulo é preso em Jerusalém e ele é preso pelos próprios judeus porque ele chega e testemunha do poder de Deus. Nós, em terras brasileiras, podemos afirmar que ainda não temos perseguição direta do Evangelho. E, muitas vezes, a igreja tem se omitido na sua responsabilidade. Mas, independente de qualquer coisa, nós precisamos prosseguir, precisamos avançar. E, preso em Jerusalém, pessoas, então, planejam ciladas para matar Paulo. E, nesse planejamento, Paulo toma conhecimento do plano, comunica ao comandante e Cláudio Lísia, preocupado com a segurança, envia Paulo para Félix. Quando eu olho a guarda que foi criada, foi duas centúrias, não sei quantos cavalheiros, mas não sei quantos arqueiros, para proteger a vida de Paulo. Nós entendemos que nada pode prejudicar, nada pode impedir os planos do Senhor sobre a sua vida. A única coisa que você precisa fazer é se colocar nas mãos do Senhor. Paulo, então, vai para a Cesareia e está ali diante de Félix. Paulo apresenta a sua própria defesa. Ou, melhor dizendo, a defesa de Paulo é a proclamação do Evangelho e a manifestação do que Deus fez na vida dele. É tão interessante que Paulo fica preso ali, em Cesareia, por aproximadamente dois anos. Félix o visita várias vezes. Félix até gostaria de soltá-lo. Mas Félix era aquele estilo de político corrupto. Ele ia várias vezes lá, conversar com Paulo, ouvia da mensagem do Evangelho. Mas ele ficava enrolando, porque ele queria receber uma propina, queria receber um din-din, queria receber um dinheiro para poder soltar Paulo. Então, nós entendemos que o problema de corrupção não é uma coisa nova. Isso é antigo, isso faz parte da concepção do pecado na vida dos seres humanos. E aí, então, diante de tudo isso, lá em Atos capítulo 24, versículos 25 e 26, diz assim, Olha só, o sujeito corrupto precisava mesmo estar ouvindo disso. De justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Paulo não dourava a piula, como dizem o ditado popular. Paulo não enfeitava o Evangelho. Pelo contrário, ele apresentava o Evangelho de forma autêntica, direta, com ousadia e sem medo. Passou-se algum tempo. Félix é substituído e agora Paulo é levado perante Festo. Não existe acusações novas contra ele. Ou melhor, não existem acusações nenhuma de crime contra ele. Mas num jogo político, querendo manter os judeus satisfeitos, Paulo é mantido preso. Ele sabe para onde vai. Ele sabe o que precisa ser feito. E diante de tudo isso, com muita ousadia, Paulo apela para o tribunal de César. Agora não tem mais jeito. Paulo tem que chegar a Roma. E ele vai para Roma. Diante de Agripa e Berenice, Paulo mais uma vez é convidado a se defender das acusações falsas daqueles homens, do sumo sacerdote, dos judeus que o acusavam. Outra oportunidade que Paulo aproveita com coragem para proclamar o Evangelho. E faz com muita ousadia. Festo o interrompe o chamando de louco. Quem não sabe aquele texto bíblico? Quem não tem de cor? Alguém virando para Paulo e dizendo As muitas letras estão o fazendo adelirar. Você é louco, Paulo. E Paulo diz, não, eu não sou louco, não. Eu tenho um grande amor por Jesus. E aí então, Agripa, que ouviu a mensagem do Evangelho, mas ele olha para a mensagem do Evangelho e acha que Paulo está fazendo apenas um jogo literário, um jogo de conversa, querendo persuadi-lo a ser cristão. Ser cristão não é fruto de persuasão. Ser cristão é resultado de uma experiência viva com Deus. Ser cristão é resultado de arrependimento. Ser cristão é a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas. E aí então, o rei Agripa se recusa a aceitar a manifestação do Espírito Santo de Deus em sua vida. O quanto isso é triste. E talvez de uma forma um pouco debochada, Agripa diz para Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Já pensou nisso? Ser cristão não é convencimento. Ser cristão é experiência real e viva com o Senhor. Inclusive, eu tenho visto que algumas igrejas, ao invés de proclamarem a salvação, estão buscando adesão, como se você estivesse comprando um título de um clube ou um espaço em que você se sinta bem e se sinta à vontade. Ser igreja é uma experiência de corpo, é uma experiência de família. Apelando para César, Paulo agora é enviado à Itália. Deus havia dito, Deus havia prometido, Deus o havia convocado. Então a viagem agora começa a caminho de Roma. Uma perigosa viagem. E mesmo em meio a uma real tempestade, vejo um homem seguro, convicto, experiente e mostrando o seu comprometimento com a missão que recebeu do Senhor. O piloto do barco, nem o centurião, aceitaram os conselhos de Paulo. Não era momento para fazer aquela viagem. O tempo estava mudando e não haveria muita segurança para as pessoas que estavam embarcando naquele navio. 276 pessoas estavam naquele navio. Lucas registra o número exato das pessoas que vão naquela viagem junto com Paulo. Tu já pensou 276 pessoas estando ouvindo da mensagem do Evangelho? Eu acredito que Paulo em momento algum ficava calado. Ele deveria estar falando o tempo inteiro, mostrando o que Jesus fez na sua vida. E aí então começa uma grande tempestade. E Paulo novamente encoraja aquelas pessoas a seguirem em frente, porque ele havia recebido uma promessa do Senhor. Preciso chegar em Roma e ninguém que está nesse navio haverá de morrer. E eu tenho horas, como eu disse no começo, que eu fico viajando no pensamento. E quando eu estava lendo esse texto, eu fico imaginando Paulo pegando pão, dando graças ao Senhor e partindo para as pessoas se alimentarem. Porque Paulo chega e diz, precisamos comer, porque daqui a pouco nós vamos precisar pular no mar, nós vamos ter que nadar. Quem sabe nadar vai na frente, quem não sabe nadar se agarra numa tábua, mas ninguém vai morrer. E aí eu fico tentando imaginar um momento de celebração. Eu não sei quantos cristãos estavam já ali junto com Paulo, mas o testemunho do partir do pão me faz voltar à noite em que o Senhor foi traído, junto com os seus discípulos. Ele partiu o pão, deu graças e repartiu com eles. Diz assim o texto bíblico. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, olha só a celebração aqui, que coisa linda. Tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. A tempestade estava forte. O vento sacudia. O barco ia bater em alguma coisa, ia encalhar. As coisas estavam complicadas. Alguns dos soldados queriam matar os prisioneiros que estavam naquela viagem. O centurião disse, não, não vão matar ninguém não. Nós vamos seguir em frente. Porque ele queria proteger a vida de Paulo. Ou melhor, o centurião não deixou que matasse os prisioneiros, porque Deus agiu na sua vida. Deus agiu no seu coração, porque Paulo tinha uma missão. E aí, nessa experiência do naufrágio, eu chamo você a ver que não existem dificuldades que possam nos impedir de testemunhar do poder de Deus em nossa vida. E através do que Deus fez e continua fazendo na minha vida, eu tenho como mostrar esse Deus tremendo e esse Deus maravilhoso para abençoar também a vida de outras pessoas. O barco encalhou, o barco virou, o barco afundou, mas nada disso atrapalha a presença do Deus eterno sobre a sua vida. Agora, estão na ilha de Malta. Paulo chega ali e é tão interessante que está todo mundo molhado, talvez fazendo um pouco de frio. E eles vão fazer uma fogueira para se aquecer. E a gente vê Paulo juntando gravetos para fazer a fogueira. Ou seja, é alguém que está sempre pronto a servir. É alguém que está sempre pronto e se dispondo a servir. E aí, quando eu olho para essa experiência, eu vejo como Deus mostra e usa cada ação, cada atitude nossa. Uma víbora. Pega na mão de Paulo, derrama o seu veneno, veneno extremamente mortal e perigoso. As pessoas daquela ilha entendem que ele vai morrer naquela hora. Mas, pelo contrário, Paulo continua vivo, feliz, satisfeito. Ele sacudiu a mão assim, ó. E vida que segue. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar agindo. E daqui a pouco, logo no começo, vem um julgamento. Esse homem é réu de morte. Não morreu no naufrágio, mas a víbora vai terminar com a vida dele. E olha como as pessoas mudam de posição e de opinião tão rápido. Como ele não morreu, alguns já começam a dizer, ele é um Deus, precisamos fazer um altar e adorá-lo. Quando, na realidade, Paulo é apenas Paulo. Servo do Senhor. Servo do Deus Altíssimo. Que se coloca à disposição para fazer com que, através da sua vida, o propósito do Senhor não seja impedido. O propósito do Senhor seja alcançado. Naquela ilha, naquela ilha, Paulo tem o privilégio de testemunhar que Jesus é o Cristo. Então, quando a gente começa a caminhar por tudo isso, eu começo a imaginar ou a te convidar a pensar em o que estamos fazendo com a nossa vida. De que maneiras estamos caminhando. O que as experiências de ato dos apóstolos têm nos ensinado. Qual tem sido o nosso comprometimento diante do Senhor. Mesmo tendo pessoas que poderíamos taxá-lo como seus inimigos, Paulo não deixou de amá-los e não deixou de testemunhar da verdade do Evangelho. Mesmo tendo pessoas falando mentiras a respeito da sua vida, mesmo tendo pessoas que não queriam o seu bem, mesmo tendo pessoas que estavam maquinando mal contra si, Paulo continuou mostrando como é gracioso e como é grandioso o amor de Deus. Eu tentei relacionar nesses quatro capítulos nomes de pessoas que foram alcançados pelo Evangelho a partir da experiência de Paulo. São apenas alguns registros, duzentas e poucas pessoas que estavam no barco, os habitantes daquela ilha, a guarda pretoriana, as pessoas que estavam no tribunal ouvindo Paulo na sua defesa. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir da mensagem do Evangelho. E então, eu fico a imaginar qual tem sido a extensão do poder de Deus através da sua vida. Você tem testemunhado a quantas pessoas, o que você tem conversado, o que você tem mostrado com a sua vida. Agora chegamos em Roma. A Bíblia diz que por dois anos inteiros permaneceu numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. E algumas lições a gente pode tirar no dia de hoje. E eu vou começar pensando com você. Em que lições nós podemos tirar diante de toda essa experiência de Paulo citada nos quatro últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos? Primeiro, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. E se não houver oportunidade, por favor, crie uma oportunidade. Vamos criar oportunidade. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É o conselho que Paulo dá a um jovem pastor. E eu quero dizer a você hoje. Vamos continuar aproveitando as oportunidades que o Senhor da Igreja tem criado para a proclamação do Evangelho. A segunda sugestão que eu quero te dar. Não minimize testemunhar em Jerusalém. Faça da sua casa, da sua cidade, dos seus ambientes de trabalho uma porta de proclamação da preciosa mensagem do Evangelho. Muitas vezes numa visão de que missões a gente só faz fora. Ou seja, eu faço missões no sertão, eu faço missões na África, eu faço missões no estrangeiro, mas esquecemos que a missão da Igreja é proclamar o Evangelho em Jerusalém, na sua Jerusalém. E a sua Jerusalém começa com a sua casa, começa com a sua família. A sua Jerusalém começa com as pessoas que estão à sua volta. A sua Jerusalém é o seu ambiente de trabalho. A sua Jerusalém é a sua turma na escola, na faculdade onde você estuda. A sua Jerusalém é o lugar onde você está, onde Deus está te colocando para proclamar o Evangelho. Não estou dizendo que não devemos fazer concomitantemente as missões em outros lugares, através da oração, através da oferta. Não se trata disso. Porque muitas vezes achamos que podemos terceirizar o nosso comprometimento com a missão. E a missão dada pelo Senhor da Igreja, a sua Igreja, é de sermos testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e depois nos confins da Terra. Então, isso tudo sendo feito ao mesmo tempo. Temos negligenciado a nossa Jerusalém, porque entendemos ou achamos que a missão mais valiosa é aquela que estamos fazendo nos lugares distantes. Se Deus te chamou para você ir para esses lugares distantes, amém, glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Mas, se você está aqui, e é onde você está, é o lugar que Deus te colocou para ser um missionário. Então, seja missionário, a começar com a sua família. Em terceiro lugar, celebre sempre. Irmãos, como eu citei antes, o barco estava sacudindo, a tempestade estava feia. Todo mundo sabia que a única coisa que restava seria o naufrágio. Mas, Paulo junta, dá graças ao Senhor numa ação de levantar a moral das pessoas, dizendo, olha, somos 276 pessoas nesse barco, mas não só são 276 pessoas, não. Os anjos do Senhor estão acampados à minha volta. Deus está conosco e ninguém vai se perder. Por isso, vamos celebrar. E conforme, como ele celebrou, a Bíblia não diz quais foram as palavras que ele disse no dar graças pelo pão, mas ele deu graças pelo pão. Ele disse, olha, é tempo de comermos, é tempo de seguirmos à frente, porque nós temos que fazer a nossa parte. E aí, Paulo junta o espiritual com aquilo que é racional. Então, não vamos deixar de lado esse momento também, né? Ele diz, você precisa estar bem alimentado, você precisa estar forte, pelos desafios que vêm pela frente. Mas vamos dar graças ao Senhor, pelos desafios, pelos problemas, pelas dificuldades. Em quarto lugar, busque intimidade constante com o Senhor e saiba para onde Ele está te mandando ir. Talvez Ele esteja te mandando ir a um parente próximo, que mora junto com você. Talvez Ele esteja te mandando ir aos seus amigos de trabalho. Talvez Ele esteja te mandando abrir mão de tudo e ir para um lugar distante. Mas faça isso, a partir da sua intimidade com o Senhor. E, para finalizar, eu ainda te convido a ler o livro de Atos dos Apóstolos constantemente. Existem livros na Bíblia que as pessoas ficam pegando versículos isolados para estarem lendo. E muitos gostam de ler os Salmos, outros gostam de ler os Evangelhos. Mas nós precisamos ler diariamente a Palavra do Senhor. E nessa concepção da leitura da Palavra do Senhor, deixe o livro de Atos dos Apóstolos como um baluarte, como algo precioso para você. A Bíblia toda é preciosa, mas nesse momento, a igreja precisa reaprender o que significa ser igreja. A igreja precisa reaprender qual a sua missão. A igreja precisa reaprender o que significa ser o povo de Deus, um povo vencedor, um povo vitorioso, chamado para sacudir esse mundo, para transformar esse mundo, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou melhor dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. E que o Senhor, o Senhor da igreja, esteja nos abençoando. Que tenhamos coragem de proclamar o Evangelho perante os nossos inimigos. Que tenhamos coragem de proclamar o Evangelho no meio da tempestade. Que tenhamos coragem de proclamar o Evangelho mesmo se preciso for estarmos presos. Presos não por termos cometido crimes, mas presos por amor a Jesus. Que possamos ter coragem para proclamar o Evangelho aos poderosos, às autoridades. Que tenhamos coragem de proclamar o Evangelho àqueles que estão marginalizados. Que tenhamos coragem de ser uma igreja que está comprometida com o Senhor da igreja. Que a missão da igreja esteja sendo cumprida em todos os instantes, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Que o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor, possa estar fazendo com que a nossa vida seja uma vida de ter testemunho. Testemunho da palavra. E quero finalizar dizendo, usei muito a palavra testemunhar. E você só pode testemunhar daquilo que você vê e daquilo que você ouve. Então, não tem como testemunhar sem uma experiência real e viva com o Senhor da igreja. Que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Que Jesus Cristo haja de maneira poderosa sobre a sua vida. E que na nossa caminhada cristã possamos colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja abençoando a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que Deus esteja abençoando a todos aqueles que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja manifestando graça e misericórdia sobre o seu povo. E que Deus abençoe a sua vida. A você que estará assistindo esse vídeo. A você que estará ouvindo da palavra do Senhor. E o meu apelo. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E faça da palavra de Deus um instrumento vivo na sua vida. É Deus falando com você. É Deus te mostrando o que Ele espera de você. Que o Senhor, nesse dia, possa estar nos abençoando de maneira extremamente poderosa. E que possamos fazer desse dia um dia de bênção diante do Senhor. Oremos. Obrigado Senhor por esse dia. Obrigado Deus pela oportunidade que estamos de falar da tua palavra e te suplicamos. Abençoa a vida da tua igreja e mostra-nos o teu querer. Pois nos colocamos em tua presença. No nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém. Amém Senhor.